Fala minha gente do canal Sou do Sertão Arretado, estou hoje aqui nas varedas aqui da Caatinga vou mostrar um pouquinho para vocês aí, o verde aqui, Deus adeus do final do ano para esse, nós tivemos aqui chuva e aí a mata que estava seca ficou verde e aí eu vou aqui gravar um vídeo para vocês verem, vou mostrar aqui para vocês o verde aí como está linda aqui a mata nesse tempo é tudo lindo aqui, a mata fica tudo verde tudo fica aqui alegre aqui, eu vou mostrar aqui para você, estou dando aqui uma volta andando aí na vareda, ó, apontando errado, aí ó, a trilha que eu estou fazendo aqui não estou bem dentro da Caatinga não, eu não acho uma vareda aqui, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês passarinho cantando aí, é o som de fundo aí do vídeo, é os passarinhos cantando e aí ó, vamos lá, queria vocês aí né, que estiver vendo o vídeo, deixa o seu joinha aí, comenta aí para mim ver eu queria abraçar todos vocês aí né, agradecer a vocês né, que se inscreveram aí no canal sou do sertão arretado né, estava parado aí sem gravar uns vídeos mas agora voltei, espero que seja firme, gravando todo dia, todo dia vídeo gravando live, graças a Deus também no YouTube aí liberou as lives já tem aí 327 inscritos no meu canal, ontem fez uma live lá manhã, às 5 horas da manhã, mostrando aí o dia amanhecendo, o sertão e vamos lá, vamos continuar aí com a nossa caminhada, olha aí a roça do primo Joaquim né, de planto aí, tem um plantio de cana, tem mamão tem umas bananeiras, aqui tem espadinho de feijão e milho aqui na frente tem outra roça, quando eu tenho lá em cima, vou mostrar mais para vocês e vamos lá, vamos continuar aqui a nossa caminhada ficando aqui um pouquinho aqui do lugar aqui ó aí a roça dele aí, plantada aí né, ano passado trabalhei limpando aí né e esse ano também, acho que vou também trabalhar de novo aí limpando, é uma pedra danada, mas a gente vai limpar tá bom, olha o milho, feijão, tudo grandinho, o passarinho deixou sair, aquele passarinho danado aqui para arrancar feijão e milho, mas tá bem novinho né, tem que deixar nascer então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa caminhada caminhada aqui, ou seja, uma mata verde, verde, verde ó, que bom nem andar, como tá fazendo sol mostrar aqui ó, nublado hoje aqui, graças a Deus porque quando o dia tá com sol né, muito quente, faz muito calor e quando tá assim de novo é bom demais, pra gente andar tranquilo, de boa um sol, um sol, um que vamos mandar aqui só uns abraços aí para o canal Terra do Sertão, canal do Romário Vieira vou mandar aqui uns abraços para o canal aí que eu me lembrar viu tem alguns que eu talvez não me lembro né, mas é, muitas graças, pesca do estilo né, canal aí de Diego, lá na Argentina é, Sertão Três Riastro, meu amigo Siné é, vou ver mais aqui se eu me lembro né, eu e você no Sertão, um grande abraço aí é o canal de seu Zé é cantinho do Sertão com seu Zé, canal de Dona Neuza Sertão Mamoeiro família Sertão Mamoeiro também quem mais, muito esse canal tem a Elvi também né, uma visão aí pra Elvi vão me desculpando aí se eu não lembrar de alguém porque é muito canal e talvez eu não me lembre né, falar uma roça aí menina, ó plantado aí, aqui de cima até lá embaixo, plantado milho e feijão e vamos que vamos, vamos dá mais uma andadinha ali pra cima batendo um papo aí com vocês não me lembro mais nenhum, não me lembro muito nada, meu Deus saiu da mente Gilson, acho que tem Gilson Goiânia Goiânia também uma alusão aí pra ele não tô lembrando mais nenhum não não lembro não pessoal, me desculpa aí se você, comenta aí nos comentários, né a Elvi é receitinha, não lembro o nome, o resto não mas uma alusão aí pra Elvi também olha a roça aí alguns anos atrás isso aqui era tudo mato, essa roça aí aí foi o dono dela chamou a máquina a máquina veio e roubou o mato e ela esse é o segundo ano que ele que ele planta aí nessa nessa terra seu joaquim eita continuado, continuando a caminhada descer mais pra ali tô vendo aqui, gente já me lembro do nome de alguém mas não tô lembrando tá difícil mesmo que vamos gravando aí tudo soube, certo é uma retada vai deixando o joinha aí deixando o joinha divulga o canal também tô sempre aí interagindo com vocês acompanhar live no canal lá acompanhar vocês vamos que vamos juntas nós vamos nos ajudando os outros que um dia a gente chega lá lá mata-veira aí maravilha alegria já falei a música de fundo é os passarinhos cantando aí pra vocês vamos dar mais uma caminhada vou mostrar mais sim, aqui tem uma trilha que a empresa de energia fez colocou uns postos aqui os postos aí da cena nutriói empresa de energia nada mais não subido vamos continuar enquanto tiver estrada nós vamos andando aqui eita tá balançando demais aí desculpa aí gente essa imagem vai estar balançando eu caminhando aqui passando em grota estamos subindo mudando a mão aqui eu tô só né ficando só aqui mostrando aí pra vocês ali já tem verde tempo de seca rapaz a mata preta no tempo do tempo bem ver assim mesmo vamos ali ali tem uma casa só que o dono não tá morando mais aí não ele vinha passar final de semana não tava vindo mais tem uma piscina logo aqui embaixo tem um barreirinho aqui tem aqui tem aqui aqui na frente deixa eu mostrar uns anéis aí né de colocar em poço esse carro buraco né vai colocando o anel né vai descendo colocando um em cima do outro naquela posição com o buraco lá no chão e vai colocando você vocês devem saber aí vamos mais um pouquinho pra frente lá daqui a pouquinho voltando pra pra casa tô gravando aqui interagir aí com vocês aí canal sou do certo na retada queria mandar um abraço também para a Eliane Lins né Eliane Lins um abraço aí para Eliane Lins Eita parece que a imagem ficou meio escura Eita Já que nós volta Tá dando mais uma caminhadinha Vamos que vamos Tem muita lenha seca A mãozinha de fogo na lenha É perfeito Eita A mão um braço cansa eu pego com o outro Sabe lá maneirinho mas é porque cansa que ele fica posicionado pra cima Eita que eu tô aqui no vídeo de um córrego agora Um córrego Vou dar uma entradinha nele aqui Aliás não tem abelha né Acaba aqui uns paus Abelha aí Ó bem Tá aqui no córrego de barreira aqui Vamos aqui Entrando aqui com cuidado Mata verde Mata Esparta aqui um pouquinho Cobra momento ó Ainda tem parqueno mas eu acho um romão que não tem pra fazer né Então não Se for pra caminhar caminhar viu aqui tá mais aí vamos pra cima aqui parece não tem lixo deixa eu alcançar até ali Bom tô chegando no aqui vale daqui eu volto ó que maravilha na mata a vontade até de entrar mais pra frente mas vamos ser aqui no corvo daquele barreirinho que eu mostrei pra vocês agora pouco ali vou gravar a volta ó soma aí pra dentro dessa trilha aí desse corvo quando chove né ele tem as cabeceiras do lado tipo umas ladeiras quando chove vai ser água vindo pega também ali pra cima no final dele se você olha o final é um alto aí pega e chove a correnteza d'água ainda assim é isso aí né isso aí eu tô com vontade de ir mais pra frente tem cuidado alguém tirando madeira ainda tá mais aqui vamos tirando tem uma loca ali de febre mas eu acho que vou parar por aqui não vou mais isso aí eu vou gravar a minha volta eu vim aqui agora gravar a minha volta Deus quer deixa eu chamar aqui né pra não fazer algo então vamos que vamos então vamos lá vamos lá vou sair daqui do córrego vamos dar mais uma subida ali em cima da estrada depois eu volto e aí e aí sair vamos que vamos um brilhinho cantando subir aqui na ladeirão em pé vamos dar um brilhinho lá mostrar pra vocês isso tem um brilhinho aí ó vamos dar pra mostrar ele tá vim aí vamos lá vamos ver se ele tá pegando ó pegando uma garoba lá em cima de uma garoba não dá não, muito alto não estou subindo aqui a ladeira ladeira em pé vamos que vamos e nós volto aqui o sertão olha a ladeira ladeira no desce, vem com pé demais, vamos seguir mais já que eu estou aqui, eu vou mostrar mesmo desculpem aí a imagem já está balançando assim mesmo aqui vamos vamos voltar mostrando aí está tudo ver, está tudo bonito está bom não mostrar vamos lá vou começar já um pouquinho já um pouquinho distante de casa vamos lá, vamos que vamos cansativo mas eu estou aqui para mostrar já vim até aqui para mostrar mesmo entrando aqui nesse mesmo ali tem a casa abandonada cadindo no ar aí batendo a casa está tombando na mão aqui o marco tomou de conta não sei não sei se aí o telhado dela vai estar vendo é o diabo de maio e aí não de velha ali fora aí vamos não vou ter ela mostrar não aqui até bicho e aí a catinha do sertão vamos que vamos dar mais de uma subidinha aqui a vontade que eu estou de gravar é tanta que eu vou subindo aqui né alto uma tela e outra casa que tem a mão na frente mostrar para vocês eita vamos lá vamos lá e aí eu vou gravar na volta só que eu vou gravar a câmera prazer na minha volta e aqui o mato aqui está fechando fechando mesmo aqui a jureti saiu de mim está muito fechado vai dar para subir na tela e aí e aí não tem planena e aí está escuro demais e aí e aí e aí e mostrar para vocês o pé não é porque tá deixando um jeito é mas o pior de cantar O senhor aqui cantando É o som da juritinha Não vou mostrar de longe Outra casa abandonada Olha lá na linha aqui do mato Subi, não subi mais Mostra mais Não vou chegar bem próximo Ela tá ali Outra casa é abandonada no meio Aqui Malgaroba 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 Olha aí Ela já faleceu Tá aí a casa abandonada No meio do mato E eu também tô aqui gravando No meio do mato Então agora eu vou Preparar pra me voltar Mostrar agora a vocês com a câmera Com a câmera aí, né? Traseira O percurso que eu fiz Até aqui Pra gravar um vídeo Aqui pra O canal aí Sou do Sertão Arretado, né? Espero Vou aqui pedir novamente Que vocês Deixem o joinha, né? Se vocês estiverem aí vendo Vocês deixem O joinha Pra fortalecer mais O canal Sou do Sertão Arretado Então é isso aí, né? Agora eu vou fazer o percurso De volta, ó Como a mato tá vendo, ó Maravilhoso Aqui na O tempo tá seca Tava tudo seco Tava desse jeito aqui, não As obras de Deus é assim Então, minha gente Vamos voltando Vamos terminar O caminho de volta Isso aí, ó Vamos roxo aí Tomarmos a rocha Vou botar aqui Vamos lá Vamos lá que eu vou voltando Pra casa já Vamos lá colocar pouco aí nele e tem mais aí né esse lugar aqui tem um monte de xixi tem umas rochas no chão e o lajeiro da ilha assim o lajeiro acertando né só as ruas aí esperança de mais chuva para aqui para a gente e lá e descer o percurso e da vez eu sou bem agora eu vou gravando aí eu desço em ó e a mata que matar aí verde verdinho e dores abraço os seguidores aí ó no canal sou do sertão arretado grande abraço para todos vocês aí que estão aí né que abraçaram o canal sou do sertão arretado que alegria na casa abandonada ali ó eu desci até aqui só para ver se eu pegar a frente dela não é fácil tem um vaso mas abandonado aí ó o arão abandonado aí no meio do mato e lá na frente um vaso de colocar feijão também tá abandonado dessa fura vamos que vamos voltar para cá e aí ó essa madeira seca aí da lenha da lenha já tem as horas é mais que cozinha de fogão a lenha é perfeito e andar aqui também um abraço tá e a laiane também acompanha o canal tudo certo arretado andar para joelma também aí uma lua a menina é uma olá vamos lá vamos botando eu não tava não tá não tá não tá não tá tá ver tá bonitão uma orçada de animal morreu na orçada morrer alguém jogou essas bandas essa cabeça morreu tá com tempo esse animal eu não tô conseguindo identificar que bicho era mas era de um bicho grande orçada e o joazeiro é muito jogar aí é a chupar chupar joar vamos lá olha aí ó pauzinho de lenha alguém deixou aí uns pauzinho de lenha e depois em pegar e vamos lá vamos embora e aí minha gente o trilho que eu subi agora pouco e agora voltando mostrando o que tiver que mostrar vou mostrar 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 ali a orçada é a cabeça de um bicho vamos lá e muito pau seco aqui de mão de lenha e aí 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 falou ó E aí e ele vai jogar ele vai me esperar né e aí 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 emprego e aí eu vou passar na frente e aí agora não faz não viu eu aqui o rei também isso é natureza e lá vamos que vamos e voltando para casa o que eu entrei tá ali ó eu entrei aí nesse córrego e olha aí entrar aí para o córrego e o barrilhinho fica aí nesse gira aí o barrilhinho entra água tá vendo aqui percoço de volta simbora vamos que vamos e tá com lá tem uma garça lá na beira da água se ela esperasse filmar de longe e tem a garoba no meio e aí não vai sair né E aí já jogou aí ó a barreirinha aqui ó que a água do corvo entra aí ó nela aí o que para tem que papai eu quero passar o pé nesse bicho aí não é bom não a massa fica aquele espinho e aí é chato para tirar chato que só já aconteceu comigo e o dono daí não mora aí e passar o final de a semana mas também não tá mais vindo e meia doentado e e e a rodela já estão aqui as rodelas e são anéis e olha eles ali e colocar em poço e aí e tem outra e outra varela a chamada de trilha trilha no meio do mato e agora lá a gente já vê a casa e minha casa lá perto aí minha casa do vizinho é a igreja minha casa é a mar de baixo e vamos lá vamos embora vamos continuar aqui o nosso percurso e aqui ó a estrada aqui no verde e a ganha ai a chuva foi boa ali para bastom aqui ó ó uma barreirinha ali o quê e geven água para ele e aí o bichinho tá cantando a borboleta e aí o canto passar em canto para sair aí na gravação canto e ele tá na hora é a luta minha gente é na luta e aí e não é fácil gente encontrar muita gente para nós seguir né mas a gente vai na luta tentando né até um dia a gente conseguir né a gente vai fazer nosso trabalho fazendo nossas gravações mostrando publicando aí no canal e não foi em deus a gente tá de chegar lá com fã em deus a gente tá de conseguir então a persistência a gente tem que persistir andei parado estou voltando aqui e agora é para gravar mesmo mais vídeos olha aí a roça o seu joaquim e lá para semana que vem nós vamos vir trabalhar limpar o mato que ainda tá novo saindo mato e aí o trajeto que eu fiz tô voltando pelo mesmo trajeto e não sei mais para voltar tá sendo mais rápido então a gente tá aqui é persistir e acreditar né a gente tem que acreditar a gente que algo a gente tem que ir atrás em persistência com fé em deus que a gente há de conseguir que a gente e não perca as esperanças em deus que a gente vai atrás daquilo com fé acreditando em deus que tudo há de se dar a de se dar a de dar certo a de dar certo a de dar certo acredita em deus tá passando um momento difícil acredita em deus tudo a gente tem que agradecer a deus a gente tem que ter fé em deus e vamos que vamos mandar caro o sertão a bandeira do sertão manda caro e e aí oi 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 e mais pedronas aqui rochas decisão amarela Vamos que vamos Luta Olha a casinha ali Parece uma casinha para passarinho Aqui tem uma estrada antiga Que descia para a roça Hoje em dia não é mais estrada Aí a caixinha que o Joaquim colocou Colocou essa caixinha Porque tem um poço Quando o cara dá céu para vir Tirar a conta Coloca aí Escande seu Joaquim Trabalha aí para seu Joaquim Trabalho para ele Gente boa Tá um pouquinho aqui não ventando a roça não Mas eu vou mostrar O trio aqui foi feito aqui Que é Isso é feito uma cerca Olha aí o trio aí Até lá embaixo Isso é feito uma cerca Até que você vai ter essa do lado aí Olha o trio aí Trabalhei aí nesse trio aí Desculpa aí A imagem está tremendo Mas é assim mesmo Vamos que vamos Vamos firme Eita Céu azul aí Céu azul aí Cheio de nuvens Nuvens Vamos achar Vamos achar uma roupa aí Chique chique Tem que espinhada de saída Deve do erro Deve do erro Que eu estou aqui fazendo esse trabalho Vamos lá Mostrar mais Percurso aqui Eita Tem uma mata aí Chaba Saramaki Já não estou trabalhando por ali Pegado Olha as roças aí Embaixo está Capinha até as ovas Já tem Chique chique Morrendo Seco Aí Mas está tremendo Eita Mas me desculpando Aí Impossível Para não tremer Assim mesmo Eu caminhando Se o Bini dá 100 Se o Bini dá 100 Treme mesmo Não tem jeito E aí Varelinha aí Dá uma subidinha aí Passei muito Aqui nessa varela Sei foi muito Ó Isso aí Ó Fim recorrer Porque Estou lembrado de mamar Agora não Tá aí Deitada no pão Parece com a mãe da lua Só parece Eu não tenho certeza Né Ó Langeira aí Lá já tem as horas Ai Estar indo voando Para todo lado Ó Ó Ó E nós já tombaram as terras Lá na frente A raiz do seu bico Ó Tombado lá na frente É aí que Antigamente o baxi tinha Bastante fruteira Hoje em dia Não tem mais Morrendo de cedo Tem uns anos Tem uns anos Aqui seco E aí as coisas Tudo morrer de cedo Eu já estou aqui mostrando É mostrando mesmo Viu Andei passarinho Muito Muito Aqui antes Tanto Atrás de passarinho Para matar Quanto para pegar o passarinho Com a gaiola Já criei passarinho Aí vinha A gaiola Lançar a pranha Para pegar Já criei a igola Por aí Conhece como coleira Bico de prata Bigode 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 Careta Vamos lá Fazer a nossa volta Agora Então Voltando Isso aí Já criei uns passarinho Já criei Cabeçudo Gale de Campinas Que é Cabeçudo Cantadores Cantar Era muito Não A cura está mais Envoado Mas hoje Talvez Estamos aí Com esperança De chuva Essas nuvens Aí Eita Fazer aqui O trajeto Aqui Ó Já Andei E sali tudo Já fui acolá pra cima Já desci Já tô aqui de novo Já sou magra Deixei pra ficar mais magra Eita Vamos lá Se alguém tiver aí Vendo o vídeo todinho Comenta aí Fala que viu O vídeo todinho Tô falando aqui no final Se alguém tiver vendo aí O vídeo Comenta aí Que viu o vídeo todinho Até o final Eita Não tem muita borboleta Andando Ó As borboletas Eita Eita Alegria A natureza Minha gente Voltando aí Fazendo um percurso De volta Vamos que vamos Vamos que vamos O caminho Andei lá Naquele alto Lá Quase perto Daquelas casas Só que eu fui Pela mata Já tô aqui Agora tô indo pra casa Tô indo pra casa Voltando pelo mesmo caminho Voltando pelo mesmo caminho Eu vou lá no meu lado Não vou não Não vou não Não vai não Não vai não Vai não pra as minhas O rolinho ali na frente muito ó como elas vão com medinho ó ó ó ó elas vão a carreirinha tem nada no chão um arroz a de rolinha vamos lá muita pedra branca e vamos aqui vamos aqui o nosso trabalho é um coleira encantador e se eu pego ele de longe com o filho olha lá e depois de um aqui ó e o outro ele canta naquele de lá da frente ó o coleirinha não esquece como bola o rock no canto eu já criei um em cantar de noite cantar toda hora o canto mais aí ó o bicho canta o bicho canta aí e vai roberna esperar o coelhinho só ia preto o canto vai ó ó e até um carro no ano e já atrapalhei cantando mas talvez você já sai no canto aí então minha gente vou encerrando aqui o vídeo eu peço a vocês tiverem que seu joinha comentário né se puder ajude compartilhe o canal compartilha o canal e todas as pessoas também possam ver aí meu trabalho e eu tô voltando para casa tô cansado de tanto andar a menina e foi mandado danada e volta pra casa isso aí né na luta então agradeço todos vocês amigos amigas do canal show do sertão arretando valeu a todos